Bom galera, hoje esse vídeo é o Perfetto 3, não, 3 não, é o Perfetto Kiki, original, né? Eu nunca tenho, então, eu não decidi de ser a Perfetto Kiki, mas está aqui, certo? Eu faço três anos de jogo, então, Kiki! Vamos lá, vamos lá! E aí... E aí, quem é que na hora? Ah! Eu sei que eu não vou de ver em mim esperienza. Uh! Mas um e aí, eu sei que o meu outro tem que ver que... Um e agora... E aí, ele acertou, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, isso, ele defendeu? E aí, é o único que eu entrando a pasta para ver, essa happy отделa viu? E aí, olha aí. E aí, olha aí. E aí, olha aí, olha aí. Foi, eu dou emOne. Não! Não! Vai! Faz isso de novo, Célio! Vai! Opa! De novo! Beleza! Não! Ah! Ah! Mano, eu tô muito curioso pra ter a mão de ferro. Esse cara sempre acerta o meu... O voo! Ele tá fazendo trapaça! Tá fazendo trapaça! Tá fazendo trapaça! Você trapaça! Tá fazendo trapaça! Você trapaça! Agora eu vou fazer ele... Ele errar! O quê? Ele erra pra até ir pra baixo! Eu vou pensar... Ah! Ele errou! Viu só! Viu só! Viu só! Viu só! A visão dos jogadores são atrapalhadas pela abóbora! A carro de abóbora! Viu só! Sim! Eu ganhei! Ganhei! Boa! O encarador não ganha, né? De um é que eu ganho! Olha! Será que eu não tenho item? Eu vou pegar esse item! Eu não quero essa moeda! O que é isso, Adrian? Sabe que eu sou bom demais! Ai! Eu tenho troféu também! Eu tenho esse troféu aí! A segunda ali! Eu tenho esse troféu aí! Eu tenho esse troféu aí! Que você tá vendo? Tá vendo? Esse é o troféu que tem! Olha! Esse é o troféu! Entende! Ó! Esse aqui! O troféu! Calma! Opa! Eu recebi algumas coisas! Espera! Mas eu não gosto! Porque eu tô partindo uma partida! Olha! Logo! Carrega! Hum! Por que não vai carregar? Boa! O que é esse doido aí? Ah! Não sei! Porque ele é! Não sei que o país é esse cara! Mas tudo bem! Vou jogar com ele! Oh! Ele defende tudo! Que eu chuto! Opa! Eu peguei! Viu, perdeu! Eu tô muito animado pra pegar! Eu tô muito animado pra pegar! Pra pegar a mão de ferro! Aquela buva lá aqui! Eu posso ficar com ela pra sempre! Se eu comprar assim! Igual a bola desse cara! Eu posso ficar com... Com essa bola pra sempre! Se eu comprar assim! Ah! Agora vai! Agora vai! Ah! Ele não vai defender! Eu sabia! Eu ia! 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 Lá! Eita! Deu! 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 Ainda bua! Deu! Deu! real Um Brasil! Bem legal! Beleza Bora lá chutar Olha, esse aqui é o meu ID Eu tenho uma compra antiga, né? Vocês sabem, gente? Ficar com a compra antiga Sério, Zinho e 500 Só que não tinha o J.R. Só tinha o J.R. Eu sou 500 Eu dei 4 de 500 Aí tinha aquela mão de ferro E a mão do palhaço Só que nessa conta eu não tenho Eu tenho atadura Também Oh, não! Vamos aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Isso é pra Páscoa Eu vou pra Páscoa Não é? Olha lá O que é pra Páscoa? Eu quero ver Eu quero ver O que é pra Páscoa? Isso não é pra Páscoa não Eu faço qualquer trick O que é pra Páscoa? Só de pra Páscoa Eu vou pra Páscoa Defende Defende Não! Ele marcou o gol antes de mim Ele é o único que faz trapaça Vai ser ele faz trapaça mesmo? Olha aí Isso é trapaça Bicho Isso é o trapaceiro Tá tentando trapaceiro? Tá tentando trapacear de mim? Pera aí Mas como? Tem que pegar Não! Isso é o trapaceiro! Isso é um trapaceiro? Isso é o trapaceiro? Nossa, amor Ai, gato Obrigado Obrigado, cara Obrigado 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 Obrigado, meu amor Obrigado Amor Olha Olha Esse cara também tem um troféu Olha Ele tem um troféu também É o meu, ó O troféu do cara é o meu Esse papel é o meu O que você tem que ter gostado?